Já pensou em ter um pomar na sua casa? Imaginou em montar um pomar na varanda do apartamento ou no seu quintal? Chamando as crianças para ajudar? Isso é possível, tá? E é bem fácil de fazer isso Eu, por exemplo, estou cultivando aqui na minha casa limão Esse aqui é o limão especial, é limão doce Tem cheiro de limão, sabor de limão, mas é doce Bem especial E aqui do lado tem uma laranjinha quincã Mas hoje eu não vim falar com vocês sobre essas plantas Eu quero falar com vocês sobre essa planta aqui Essa daqui Essa planta é o amendoim E eu tirei esses amendoins aqui de um vaso de amoreira Eu tenho outro vaso ali plantado com amoras E eu plantei amendoim no vaso Aqui na nossa casa a gente utiliza amendoim para fazer adubação verde Já que ele é uma leguminosa, é uma fabácea, é da família do feijão Então, como ele é uma leguminosa, ele adiciona de modo natural nitrogênio ao solo Ele contribui com a saúde do solo, mesmo no vaso Dessa maneira, a tua frutífera, sem a menor dúvida, vai ficar muito mais saudável Mas falando especialmente do amendoim, se você ficar Antônio, e aí? Como é que eu planto amendoim? Olha, você já deve saber que eu prefiro muito mais o cultivo natural O cultivo selvagem para alguns Como eu estou falando de agricultura urbana e em pequenos espaços Eu utilizo a técnica do Fukuoka, sem o barro, né? Mas ou no bufukuoka, quem quiser, pesquisa aí, tá? Então, basicamente, eu pego as sementes do amendoim que compro no mercado ou na feira E lanço Ó, meu cachorro do Fusico está comendo E lanço nos vasos, tá? E depois eu cubro com terra Mas é uma camada fina de terra por cima, tá? E como vocês podem ver, na minha casa, tanto eu, como os meus cachorros também comem Então, com o amendoim, dá para fazer uma série de pratos Bom, na nossa casa, a gente também faz leite de amendoim Que é bem fácil de fazer, tá? A minha esposa que faz, na verdade A gente deixa o amendoim ali de molho por 12 horas Troca essa água uma ou duas vezes Depois despreza a água E, ó, que legal Após 12 horas de molho A gente cozinha por 5 minutos, tá? Depois bate no liquidificador E passa no voal A medida para cada litro de leite ou litro de água É mais ou menos uma xícara e meia de chá Tá certo? É super fácil de fazer Bom, o amendoim Opa, tem a serrada aqui, ó Ó o leite de amendoim que é super saboroso É muito bom Eu gosto bastante desse leite No café da manhã, né? Lá na tua média com leite, lá Eu coloco no meu o leite de amendoim, tá? É uma dica muito fácil para você plantar em casa É uma dica fácil para cultivar Ó, o tempo, o tempo de colheita do amendoim é muito rápido Uma vez que você semeou ele, você pode contar ali mais ou menos 3 ou 4 meses Já está assim, tá bom? Dá para plantar ele isolado num vazinho só dele Depois pegar as folhas e picotar na sua horta Ou picotar no teu vaso de frutífera Para ele acrescentar nutrientes ao solo A própria planta vai cuidar da outra planta Como acontece na natureza, de modo natural Olha só, o amendoim Além de ser super saboroso É rico em cálcio É rico em magnésio É rico em ferro Tem vitaminas do complexo B Tem vitamina A Tem vitamina C É rico em proteína Ou seja, fácil de plantar Super nutritivo E agora, nesse período de quarentena Dá para brincar bastante com amendoim Seja fazendo leite Seja torrando ele com sal Ou com açúcar Da maneira que você quiser Eu aqui, ó, prefiro o leite de amendoim Então, bota teu alimento em casa E fica em casa Você conhece a tecnologia do vaso freático Ou vaso auto irrigável Bom, é um vaso feito com garrafa PET Outros materiais Como aquela garrafa de água mineral Aquele garrafão de 20 litros Também podem ser utilizados Ou balde, sobre balde Enfim, de maneira que fique em 12 recipientes Como a gente vai mostrar aqui agora Com essa garrafa Então, é muito simples Uma garrafa PET cortada ao meio A ideia É que possa encaixar De modo que Que não passe, não sobra espaço Para passar nenhum vetor, né Nem mosquito da dengue Nem rato, nem barato, nem dinossauro Nada dito disso Aqui nessa tampa Ó Vamos fazer um furo na tampa E aqui tem um tecido Deve ter pelo menos um metro e meio de tecido Então, eu vou fazer aqui, ó Duas pontas Para dentro do vaso Apenas como um tamanho aqui E vou dar alguns nós O tecido vai umedecer embaixo E a água vai subir Por capilaridade, correto? Bom O que que vai acontecer agora? Eu vou colocar aqui, ó Areia Areia de obra Porque areia é sílica Né E não faz pedra Então, o fluxo de água Que vai subindo aqui pelo tecido Não vai ser interrompido Nota que eu estou sempre deixando As duas pontas do tecido para cima Vou pegar agora O meu substrato O que que é o substrato? É a terrinha composta lá Com matéria orgânica Com bastante nutriente Faz plantinha, certo? A água vai subir Por capilaridade, certo? Vou colocar aqui no meio A muda Ou as mudas Eu escolhi aqui Erva cidreira Um pouco de matéria orgânica A ideia de colocar Matéria orgânica aqui em cima Eu estou colocando palha seca Tá? É para fazer uma cobertura de solo Isso vai facilitar O conforto térmico para a planta, né? Pronto Tá pronto Nosso vaso Autoirrigado O que acontece? A água vai subir Pelo tecido, correto? Que vai umedecer A terrinha que está aqui em cima Bom, essa terra Mesmo que eu não tenha Contato direto com a água Vai estar sempre umedecida Nunca encharcada Agora As raízes da planta Funcionam como uma bombinha, certo? Elas puxam a água do solo Para elaborar a seiva Que vai subir com os minerais E daí por diante Então Essa raiz Em contato com o tecido Vai sugar a água Que está aqui embaixo Né? Dentro desse sistema É a planta Que determina Quanto de água Que ela vai beber E quando que ela quer beber água Né? Então aqui eu tenho uma melissa Que eu só vou irrigar Quando essa água Aqui embaixo acabar E aí? Você conhece a cúrcuma? Você conhece o açafrão da terra? Bom, essa Esse risoma aqui Tá vendo? Bem legal, né? Desse risoma A gente consegue Tanto usar ele assim In natura Esse aqui eu colhi Tem dois dias Aqui no meu quintal Né? E dá também Para fazer esse pozinho Tá? Daqui ó Ó Bom Para fazer o pó É bem fácil Né? Se você tiver a cúrcuma fresca Em alguns lugares É um pouco mais difícil De encontrar Mas normalmente Você encontra em feiras orgânicas Feiras agroecológicas Em supermercado Eu nunca vi Tá? Mas deve ter Algum supermercado que venda Assim In natura Né? Mas em pozinho Tem no supermercado sim Bom Mas se você tiver ele in natura Sabe aquele ralador De legumes? É só você ralar E depois coloca em forno baixo Não é para queimar É para desidratar Depois que ela ficar desidratada Crocante Aí você passa no liquidificador E penera Aí você vai ter O seu pozinho De púrcuma E você pode me perguntar Pô Antônio Bacana Legal Mas e como é que eu planto a púrcuma? Ó Algum tempo atrás Que eu já nem lembro quando Eu comprei um quilo Isso aqui Tá? A metade foi para a minha cozinha E a outra metade Foi para o meu jardim Isso mesmo Olha só que legal Essa plantinha aqui Só esse resuminho aqui Cada pontinho desse É uma brotação Só nesse pedacinho Eu tenho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Brotações Dessas brotações Vão surgir Ó Essa planta toda Olha que bonito Deixei esse aqui especial Para você me acompanhar Que bacana Né? Aqui já está O resumo prontinho Esse aqui eu vou replantar Porque está vendo aqui o pedaço? Eu já colhi a metade dele Para a minha cozinha E agora eu vou replantar esse aqui Bom Além Desse tubérculo Que você pode usar Olha que folha bacana Essa folha Dá para utilizar Embrulhando peixe Para assar E aí por diante Tá bom? Então para plantar a cúrcuma É bem fácil Ó Um potinho Todo furadinho Certo? Um pedaço de manta bidim Antônio O que é manta bidim? Manta geotêxtil Tá bom? Mas se você não tiver manta bidim Manta geotêxtil Ó Dá para usar um perfex Dá para usar um pedaço De camisa velha Dá para usar um pedaço De pano de prato Qualquer coisa É só para a terra não passar E depois sabe Você ficar circulando na tua casa Pingando terra ali Então eu coloco isso aqui E uma terra adubada Tá? Essa terra aqui É um composto orgânico Tá? Que a gente Pegou lá no Fitoplanctas Que é parceiro nosso Então a gente tem aqui Para comercializar na Combotânica E também tem lá no Fitoplanctas Tá bom? Olha como é que é fácil Super fácil Dá para plantar em casa Com o teu filho Com o teu sobrinho Com o teu neto Tá bom? Muito fácil de plantar E o ganho estético No teu jardim É incrível Além do uso da folha E do tubérculo É basicamente isso Gente, aqui ó Está vendo? Acabou Fácil, né? Não tem por que Você não tem cúrcuma Na tua casa Cara, olha só Acabou É só isso Agora Você vai colocar No primeiro momento Em local Abrigado do sol Tá? Pode ser lá no teu jardim mesmo Na varanda do apartamento Não pode deixar o sol Bater direto aqui Tá? Só borrifando água E deixar ela brotar O detalhe É que ela demora um pouco Tá? Essa folha bonitona Para chegar assim Em um ano mais ou menos Tá bom? Mas até lá Você pode ter a planta Aí ornamentando A varanda do apartamento O jardim lá Do teu quintal E daí por diante Eu colhi Não ranquei dessa planta Tá? Ranquei de outra planta Essa flor linda Que é a flor da cúrcuma Olha que bonita Legal, né? Bacana Tá vendo? Essa aqui eu colhi Para minha esposa Haha Bom, agora que você já sabe Aproveita a quarentena E plante o cúrcuma Na sua casa Plante seu alimento Fique em casa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma